Música Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Eu sou o Rian e estamos de volta para mais um episódio da nossa querida série Dog Packs Hoje terceiro episódio galera, eu estou no mapa de texturas Sim, muitos inscritos mandaram mapas E eu estou aqui no primeiro mapa que foi feito pelo Maicon Z Mano, Maicon Z, muito obrigado aí pelo seu mapa, ficou muito, muito top É um mapa pequeno, é um mapa dinâmico, mas que tem tudo que eu preciso, cara É assim que eu gosto, mano, mapinhas pequenos que não dão muito trabalho E que é tudo muito fácil, aqui mapas com comandos e tudo mais Mano, perfeito, cara, perfeito, muito obrigado Maicon Outros inscritos também mandaram mapas, então velho, fiquem tranquilos que eu vou gravar com mapa de todo mundo Só que já que é bastante mapa, tem que esperar um pouco Então no próximo episódio eu vou gravar com outro mapa, aí no próximo episódio com outro mapa No próximo episódio com outro mapa e assim vai Então não deixem de fazer mapas pra mim e mandar aí na descrição um videozinho apresentando o mapa de vocês E aí eu vou ver o vídeo, se o mapa ficar bacana eu estarei baixando e utilizando aqui na série Dog Packs E claro, deixando todos os créditos em vídeo pro criador do mapa E se você não tiver um PC muito bom pra gravar o mapa e tudo mais, tudo bem, velho, fique tranquilo Só tire algumas prints e mande pra mim lá no Twitter Arroba cachorro 1337, tá aí na descrição E se ficar legal eu vou baixar e gravar do mesmo jeito, mano, demorou? Então é isso aí, pessoal, vamos começar aqui apresentando a textura que é a Pink1337, mano Sim, Pink1337, pelo nome, vocês já devem ter ideia mais ou menos do que se trata essa textura É uma textura baseada na cor rosa, sim, mano Pra quem fala que rosa é cor de menina só e tudo mais, sai daqui Eu sou homem e eu amo a cor rosa, cara Então eu decidi fazer uma textura baseada nessa cor Ela ficou muito, muito top e é um edit da textura ViranjaPack feita pelo VirusGamer A ViranjaPack é uma textura baseada na cor laranja Eu peguei a textura e editei e deixei ela baseada na cor rosa O que na minha opinião ficou muito, mas muito legal, galera E essa textura aqui, ela tem uma base de blocos bem leve Então fique tranquilos que essa textura é leve Se você tem um PC ruim, dá pra, mano, jogar de boa com ela Então essa textura aqui não vai ter a versão FPS Porque ela em si já é um pouquinho FPS Então vamos começar aqui apresentando a textura, mano Esse mapa ajuda demais a apresentar a textura, velho Esse mapa aqui, ele é muito bom porque você vai ver que ele é dinâmico, velho Por exemplo, eu vou pisar aqui nessa placa E vai vir pra mim todos os itens do HGO Cliquei, ó, tá ligado, mano? Já veio, ó Esse daqui é o arco, o arco muito, muito top É aquele arco que, conforme você vai carregando a flecha Ele vai mudando de cor Então esse arco aqui ficou muito, muito da hora Aqui temos a Enderpearl É uma Enderpearl laranjinha Também achei muito, muito bacana, né? Na verdade, o cara que edita minhas texturas, ele esqueceu de deixar ela rosa Mas tudo bem, em uma versão futura Ela vai estar rosa, né? Vai estar arrumada Que a Enderpearl muito, muito louca O item do cangário, pessoal, ele é totalmente default O isqueiro, ele tem a bundinha O flint ali, né? Rosa Achei muito, muito bonito também Deixa eu colocar aqui Porque eu não quero mais ele A corda do grappler é totalmente default A vara de pescar, ela também tem uns detalhezinhos rosas, né? Você vê que ali, o anzol dela Eu não sei como se chama porque eu não sei pescar Eu nunca pesquei na minha vida Também é um pouquinho rosa A sopa é totalmente rosa E eu achei essa sopa, mano, muito, muito bonita Deixa eu pegar aqui a sopinha mais uma vez Ó, vocês podem ver que a sopa é linda, cara Eu achei essa sopa maravilhosa Sabe aqui, Matos, tá me atrapalhando Isso, agora sim Essa sopa é linda, cara, é linda E aqui os cogumelos, né, pessoal Só que os cogumelos, vocês vão ver mais no final do vídeo Quando eu for jogar uma partidinha de HG com essa textura Mas, ó, eu achei legal, mano É um cogumelo roxo Era pra ser rosa, mano Eu voltarei os cogumelos pra ser rosa Não é pra ser roxo, não E o outro cogumelo é totalmente default Sei lá, mano Eu achei muito, mas muito da hora Os baldes aqui são totalmente default também, né Acho que baldes, essas coisas, não muda muito Você, tipo, ficar alterando a textura Aqui temos as espadas, galera Então vamos ver aqui as espadinhas, né Aqui, ó Essa daqui é a espada de madeira Muito, mas muito top Ops, aqui, ó Espadinha de madeira Dropa, dropa Aqui, ó, espadinha de madeira Muito, muito da hora A espada de pedra A espada de ferro A espada de ouro E a melhor de todas A espada de diamante Cara, que pra mim É o melhor item da textura Mano, eu não sei porque Mas eu amei essa espada de diamante Totalmente rosa, assim Diferenciada Achei muito, mas muito da hora mesmo Mano, muito, muito da hora Eu gosto dessas espadas Um pouco mais finas e longas Acho que são bem legais Vocês podem ver aqui Que o céu, galera Tá default O céu meio que não mudou Deixa eu deixar de dia Agora deixar de noite Você vê que o céu não muda Ele tá default Só que se vocês quiserem Eu posso estar fazendo uma V2 Essa textura Deixando ela muito mais rosa Do que isso Se vocês quiserem Eu posso estar fazendo Se vocês não quiserem Fica com a V1 mesmo Mas se vocês pedirem muito Aí nos comentários Eu posso estar fazendo a V2 Deixando ela muito, muito mais rosa Vou mostrar aqui as partículas, pessoal Deixa eu, antes de tudo Colocar bastante Villager aqui Acho que 4 Villagers Está bom demais Vamos começar aqui Mostrando a partícula de Critical Que ela é rosa Muito, mas muito bonitinha A partícula de Critical aqui Totalmente rosinha É a partícula default Só que rosa E a partícula de Sharpness É azul, cara Legal, bonito Eu acho legal esse contraste De rosa e azul Acho que fica muito, mas muito bacana Ops, não quero abrir não Isso, fica bacana Fica bacana demais O inventário é todo transparente Assim como a fornalha Crafting Table e Enchant Se eu não me engano A Bigorna também é E o baú também é transparente O que ajuda demais no PVP E tudo mais O bagulho é louco O bagulho é louco É um doce veneno A base de blocos A textura é meio que uma default edit Então deixa a textura Um pouquinho mais leve Por isso que eu falei Que essa textura Não precisa de versão FPS Ela em si já é um pouquinho leve Digamos assim Aqui galera Temos a lava Então Mano, por que eu estou tomando Esse efeito, né? Mas enfim Aqui temos a lava, galera O fogo em si Você vê que o fogo Não atrapalha nada no PVP É totalmente low fire Deixa eu voltar pra cá Você vê que é totalmente low fire Não atrapalha nadinha nada no PVP Deixa eu pegar um porcão assado aqui Porque eu estou com fome já, mano Estou ficando com fome Vamos ali mostrar agora Mais coisas da textura Você pode ver aqui Voltar para o spawn Não quero voltar para o spawn, mano Eu vou mostrar What the fuck O que ele está fazendo Voltar para o spawn, mano? Ah, esses bichos aqui Estão pulando aqui, mano Sai daqui, velho Vocês estão me levando Para o spawn de volta E, ó Esse aqui também está jogando Um monte de negócio Aqui é para mostrar As partículas das poções Aqui é a partícula de Poison Default zona A partícula aqui de Stint Health E aqui para quem gosta De jogar um pote PVP Também está totalmente default Essa daqui é a poção de regeneração Default também Pelo que eu estou vendo O dano instantâneo Opa Também um danão instantâneo gostoso Aqui agora, né? Mas deixa eu pegar uma regeneração E, galera Olha que legal, mano O cara colocou um negócio aqui Para eu ver o efeito do Eater, velho Muito, muito legal Você vê que o efeito do Eater, ó Não atrapalha nada no PVP Então se você estiver num Gladiator E vier o efeito do Eater Fique tranquilo Que você vai conseguir ver Seus corações de boa demais Aqui é a Cocoa Bean, né? Está default Não vejo necessidade de mudar muito Aqui é a caverninha, pessoal Vocês podem ver que Tanto minério de ferro Quanto minério de carvão São bem destacados Então, velho Numa mineração É impossível você não ver um minério Estão destacados demais Demais, demais Demais E é isso aí, pessoal Eu acho que não tem mais O que mostrar aqui nesse mapa Como todos os vídeos aí De Dog Packs Eu estarei no final do vídeo Colocando um Mini HG, né? Um HG Edit Para vocês verem Como é essa textura na prática Se vocês gostam desse HG no final Pessoal Se vocês assistem esse HG no final Diga nos comentários Porque eu preciso saber Se vocês assistem ou não Eu quero saber Se vocês assistem o vídeo Só enquanto eu mostro a textura E depois saem do vídeo Ou se vocês assistem também O HG final Porque só se bastante pessoas Comentarem para eu continuar Com o HG no final do vídeo Eu estarei continuando Com esse estilo de vídeo Aqui de Dog Packs Demorou? Porque se vocês preferirem Que eu só mostre a textura E acabe o vídeo Pode ser também, mano Você que decide De qualquer forma Eu agradeço a cada um de vocês Que assistiram até aqui Mano, sério Muito, muito obrigado Não se esqueçam de deixar o like Vamos tentar bater a meta aí De mil likes Eu sei que a gente consegue Mano, sério Mil likes A gente consegue Com o apoio de todo mundo De todo mundo ajudar a divulgar E tals A gente consegue mil likes E passe aqui no canal Todos os dias Ao meio dia Para não perder nenhum vídeo Manos Uma coisa que eu gostaria De pedir para vocês É que caso vocês queiram Divulgar a textura Não mandem só o arquivo Ou o link para download Mande o meu vídeo Porque você vai estar Me ajudando demais Se vocês só pegarem a textura E passarem por Skype Ou mandar o link de download Fica meio ruim Porque meio que eu perco Uma view, sabe? Eu perco um inscrito Que vai estar conhecendo o meu canal Vendo o meu vídeo Então ajudem aí Divulgando a textura Divulgando o vídeo E não só o link para download Nem o arquivo Porque sério, pessoal Fazendo isso Vocês vão estar me ajudando Muito, mas muito mesmo Agora sem mais enrolações Porque vocês devem estar Cansados de eu falando aqui Vamos para o HGzinho final Eu espero que vocês tenham gostado Dessa textura Eu vou ficando por aqui Um abraço do Rian Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Here we are Closer than we ever were Heart and Soul Whatever come between us Fear no gods Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.